aí pessoal canal da que divide o módulo 5 do módulo 6 lembra que estava lotado de areia ali ó só tinha quatro dedos assim de espaço e o resto tudo cheio de areia aqui dá pra notar olha o tamanho disso aqui ali tem um metro e 60 mais ou menos de areia estava tudo aqui ó do jeito que tá ali estava tudo aqui ó tudo assim ó de areia aqui tava só uns quatro dedinhos pra cima a água já levou tudo embora a maré vem enche isso aqui de areia mas depois com o tempo ela vai ela leva tudo pra praia de novo e o mais interessante é que na praia ela distribui a areia vai caindo ela vai jogando por um lado e pro outro e vai se distribuindo automaticamente e a garcinha tá ali ó catando procurando café da manhã dela